Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, hoje a gente vai falar sobre um projeto super mega importante, um projeto que tem mais de 92.900 integrantes aqui no Brasil e no exterior. Eu tô falando de um projeto que talvez vocês até conheçam, né? Mulheres do Brasil, já ouviram falar? É um projeto que foi, que está sendo capitaneado já há muitos anos, né? Pela empresária muito famosa aqui no Brasil, a Luísa Helena Trajano. E que tem, gente, vocês não sabem, mas a gente tá contando aqui em primeira mão também, né? E no Vamburu, um núcleo, um núcleo super especial que já tem desde abril, então, aqui na nossa cidade. E a gente vai conhecer duas integrantes desse movimento que vão nos contar como é que funciona, né? E pra que esse projeto existe e qual é o objetivo dele aqui no Brasil, tá bem? E eu vou chamar agora a nossa querida Fernanda Francisquete, né? Que é uma das líderes desse programa maravilhoso. Seja bem-vinda, Fernanda! Obrigada, Eliane. Obrigada pelo carinho e muito obrigada pelo espaço do grupo que tu tá dando no teu programa. Ai, muito obrigada. Não, com certeza, um belo projeto que vocês vão conhecer. Fiquem com a gente aqui pra saber um pouco mais sobre ele. E eu também vou chamar aqui a nossa queridíssima Ailin Schombach. Querida Ailin, muito obrigada pela participação também. Ela também participa de um dos comitês desse projeto aqui no Núcleo de Novo Hamburgo. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Agradeço imensamente o convite da Eliane, a Fernanda. E espero que a gente tenha uma troca aí de informações desse momento bem especial pra todos vocês. Que legal. Com certeza aí vamos ter um baita bate-papo aqui com as gurias, né? Que vamos contar um pouquinho de como iniciou esse projeto e tudo mais. E eu queria ouvir, então, já pra gente começar a conhecer essas mulheres, perguntar pra Fernanda, né? Quem é a Fernanda e como é que ela tá se relacionando com o projeto? Ela que foi uma das fundadoras junto com uma co-líder, né? Que depois ela vai falar também o nome dela, enfim. Vai contar um pouquinho dessa história do início aqui do Núcleo em Novo Hamburgo. Eu conheci o grupo através de um curso que eu fiz e gostei muito, né? Da proposta do grupo, de como ele se organizava. E nós começamos a procurar aqui próximo pra poder ajudar, né? Pra ser voluntária no grupo. Como não tinha muito próximo, nós entramos num processo de treinamento pra trazer um núcleo pra Novo Hamburgo com a ideia de que aqui existem muitos projetos legais. Na nossa cidade e na nossa região. E a nossa ideia era trazer a força dessas 93 mil mulheres, né? Espalhadas pelo mundo todo. E juntar tudo isso. Conectar e poder trazer pra Novo Hamburgo e também levar projetos que são daqui e que possam ser legais pra outras mulheres. Ele iniciou assim. Que legal. E a Fernanda já tinha participado de projetos desse estilo ou não? É a primeira vez que tu organiza uma comunidade, né, Fernanda? É que eu trago junto com as outras gurias, sim. Que eu monto, mas eu já fiz trabalho voluntário. Acho que desde sempre isso tá... Eu gosto muito, né? Eu falo sempre que se eu não trabalhasse com marketing eu acho que eu deveria ter sido assistente social eu deveria ter feito alguma coisa nesse sentido ou ainda, né, fazer um ano sabático e viajar e poder ajudar muita gente. Assim, eu gosto muito disso. Muito mesmo. E cada vez mais, né, Fernanda, a gente vê hoje as pessoas participando desses voluntariados, né? O quanto a gente pode contribuir e trazer também pro nosso negócio, né? Ações que estejam dentro desse espírito, né? De ajudar, de transformar a sociedade, né? Então, parabéns aí por ter essa iniciativa e poder trazer o núcleo aqui pra Novo Hamburgo, né? Uma cidade também super importante que merece todo o nosso carinho e toda essa dedicação desse protagonismo feminino, né? E Ailin? Vamos te ouvir um pouquinho, Ailin. Fala pra nós como é que tu te relaciona, enfim. O que que tu faz na tua vida pessoal e como tu conheceu o projeto? Eu sou professora, tô falando com vocês no município de Ivoti, eu trabalho no Instituto Ivoti, mas nasci no Novo Hamburgo. E o convite, ele veio através de uma amiga minha de muitos anos, a Karen. E aí, quando ela comentou do surgimento do núcleo, ela me colocou em contato com a Fernanda. E a Fernanda tem essa potencialidade, né, agora de agregar as pessoas, de mostrar também do que elas podem ser boas e como é uma das propostas do Grupo Mulheres do Brasil, de a gente potencializar aquilo que já tá sendo executado na nossa cidade, na nossa região. E, de alguma maneira, a gente conseguir dar mais voz a essas pessoas, a divulgar mais, a conseguir ajudar com a divulgação, com a botar a mão na massa, né? Nesse momento de pandemia, a gente tá, acho que, caminhando mais devagarinho, né? Pra vendo exatamente o que a gente consegue fazer no presencial também. Mas a ideia é pegar essas mulheres e mostrar tudo o que a gente está fazendo de bom, né? E a gente conseguir agregar e mostrar que juntas fazemos muitas coisas, né? Muitos trabalhos. E o quão importante é a gente conseguir, então, potencializar o que tá sendo feito. Exatamente. Tu trabalha com educação infantil e educação de adultos? Eu trabalho no curso de magistério. E aí, eu tenho um público predominantemente feminino e, de noite, trabalho na pedagogia, que, novamente, é um público predominantemente feminino. E eu falo na Rádio União também, toda segunda-feira, sobre sustentabilidade. E na terça-feira também, toda terça-feira, falo também sobre meio ambiente e sustentabilidade no Bom Dia Democracia. Então, eu tenho utilizado a minha voz, né? Como maneira de comunicar para as pessoas, aproximar também mais a sociedade da ciência, da sustentabilidade, com dicas, com estratégias para a gente poder melhorar alguma coisa do nosso dia a dia. E uma coisa muito legal, né, Ailin, é essa questão da sustentabilidade a partir do próprio ser humano, né? Às vezes, a gente pensa que sustentabilidade é uma coisa tão distante da gente, né? Mas não. A gente pode começar na nossa casa, né? No nosso dia a dia e poder, eu acho que, ensinar de alguma forma, né? Dentro desse projeto, a questão... E valorizar a sustentabilidade dentro dessa ação também, né? Que é uma ação global, com mais de 92 mil mulheres no mundo inteiro. É mágico isso, né? É fantástico, né? Eu acho que a Luísa Trajano traz esse... Ela traz e vem executando esse legado e a nossa importância de perpetuar isso. E na última reunião que eu tive com a Fernanda e com o Grupo de Sustentabilidade, a gente verificou e pesquisou quais são os projetos que estão sendo feitos hoje. O Catavida é um deles. Então, agora, a gente precisa ver como poder ajudar nessa divulgação daquilo que já vem sendo feito. Ontem, por exemplo, era o Dia dos Pais. É um dia que as pessoas saíram e estiveram nas suas casas, né? Com a sua família, depois de os seus pais estarem vacinados. O meu já tomou as duas doses. Então, foi o momento da gente poder fazer finalmente uma reunião familiar, né? Uma coisa que já se fazia há tempo que não se tinha. Mas, de novo, a questão dos resíduos, né? Que não é nem lixo. Aquela mistura. Aí, às vezes, na nossa própria família, a gente tem muito trabalho a ser feito ainda. Então, quando a gente faz um projeto que é a da vida, né? Que são essas pessoas que trabalham com ações comunitárias, que trabalham a partir dessa separação e encaminhamento de resíduos, esse grupo, a gente precisa pensar em estratégias de dar mais voz e de explicar. Me parece que ainda tem muitas pessoas que não compreendem a importância da separação dos seus resíduos. Eu fico triste em dizer isso, porque, às vezes, poderíamos já estar num outro patamar, com outras discussões, mas essa base ainda não está alicerçada. Então, o grupo que a gente precisa é olhar para o projeto Cata Vida, olhar para essas pessoas e aí contar com toda a habilidade que a Fernanda tem de marketing, de organizar essas lideranças do Grupo Mulheres do Brasil e agora a gente verificar que ações a gente faz para explicar mais para as pessoas que separar o seu lixo em casa é algo de suma importância. Verdade. Mas, enfim, Fernanda, eu ia te perguntar uma coisa agora para contar um pouquinho de como surgiu. Quando surgiu o grupo aqui, efetivamente, em Novo Hamburgo? E quais são os propósitos principais desse protagonismo feminino e dessas ações que tu estás liderando juntamente com a Ana, eu acho, né? Com a Ana. Com a Ana, né? Que é a Ana. E tem espaço para mais uma líder, né, gurias? Então, olha só. O grupo, ele é formado por um colegiado, né? São três líderes e depois as líderes dos comitês. Ele tem... Eu acho que o grupo, ele já tem um DNA de ser cooperativo, assim. Em momento nenhum, ele faz isso. Até complementando ali o que a Aileen estava falando, que eu adoro ouvir ela falar sobre sustentabilidade, porque o negócio vem lá do coração, né? O grupo, ele tem um propósito muito... Que, para mim, foi o que me encantou. É essa simplicidade. Porque, às vezes, as pessoas acham que, para mudar o mundo, elas têm que fazer um movimento gigante. E o grupo, ele te mostra que, com leveza, que é uma das, né, uma das... Com leveza e com mudanças muito pequenas, né? Só que todos os dias mudando, ajudando ou ensinando o teu aparelho familiar ali no aniversário, na festa, né, do Dia dos Pais, como é possível a gente ver essas mudanças depois? E essas mudanças são as que vão ficar. Independente de ser na sustentabilidade, ser na educação, né? Agora, vou responder a tua pergunta. Nós terminamos o treinamento em fevereiro desse ano e organizamos, então, os primeiros... Porque, na verdade, a gente gostaria de ter organizado os primeiros comitês. Mas, daí, a gente viu que precisava fazer as ações primeiro, porque tinham coisas que podiam ser feitas, né? Então, nós iniciamos, em março, já uma campanha de arrecadar celulares para crianças que não tinham celulares e notes, né? Iniciamos também, e nós estávamos acompanhando Unidos pela Vacina, porque o grupo todo, ele estava fazendo um movimento muito grande, uma ação muito grande. Então, nós fizemos a nossa parte aqui, fazendo contato com as secretarias de educação, de educação, desculpa, de saúde, né? Então, desde a março, nós já estamos trabalhando. Legal, legal. E é importante, né, Fernanda, assim, comentar, né? Depois, ou a Aileen, enfim, quem quiser, como é que funcionam essas demandas, tá? Como tu comentaste agora, a gente pode fazer ações pequenas no nosso entorno, né? Como é que funciona isso para a escolha dos projetos, e como é que isso, no dia a dia, efetivamente, ocorre dentro do grupo Mulheres do Brasil? Não sei quem vem aqui. A Aileen quer responder, a Aileen quer que eu responda. Eu posso começar, né? A Fernanda nos colocou em contato com pessoas que já tinham alguma identificação, seja pela sua área de estudo, por algo que amam pesquisar, que estão fazendo trabalhos voluntários. Então, como eu falei antes, a Fernanda tem essa potencialidade de agregar essas pessoas. Então, eu conhecia mulheres que trabalham já nessa área da sustentabilidade, então, a gente organiza reuniões. Nós já tivemos uma reunião do grupo, e com essas reuniões, aí apareceram as demandas, né? Então, cada uma das pessoas mostrou, olha, as metas são essas, né? Dentro do Grupo Mulheres do Brasil, da gente dar potencialidade para aquilo que já vem sendo feito. E, a partir disso, então, o que essas mulheres que já trabalham com isso, o que elas trouxeram? Bom, tem esse e esse projeto. A partir disso, a gente precisa focar, entrar em contato com essas pessoas, vendo que a gente pode ajudar. Então, do meu grupo, né? Que é o grupo de sustentabilidade, a gente tem organizado, a partir de reuniões, grupo de WhatsApp, né? Hoje, a gente tem os grupos para poder compartilhar um link, para a gente olhar um vídeo e conhecer melhor o que cada uma de nós tem executado, tem feito. Muito bem. Eu acabei também começando a participar agora, faz pouco tempo, do projeto, né? Que eu vou deixar vocês falarem, né? Mas eu não posso deixar de falar também, né? Da importância da gente como mulher, né? De Novo Hamburgo, mulher do nosso entorno aqui, das cidades vizinhas, né? Para poder realmente se agregar a esse movimento, conhecer esse movimento, né? E ver que realmente não está só no mundo das ideias, né? Está no mundo da ação, né? E a gente, aos poucos, a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia e podendo impactar outras mulheres e outras pessoas e, enfim, né? Mas, Fernanda, deixa eu te perguntar, quais são, assim, os principais valores desse programa, enfim, desse projeto que tu enxergas, assim, para ti e para as pessoas que participam? Para mim e para todas, eu acho, né? Quando tu começa a fazer um trabalho desse, tu começa a conhecer pessoas que pensam como tu, ou, né? E pessoas que estão muito na tua frente ainda no trabalho de voluntariado, ou, né? É incrível. Mas, assim, Mulheres do Brasil, ele tem uma particularidade por ser um grupo feminino. Nós somos feministas, né? Mas nós não somos contra os homens. E uma coisa que eu achei muito fantástica foi que eles... A Luísa Helena Trajano mesmo traz isso. Que qualquer ser humano que se considere mulher é bem-vindo a Mulheres do Brasil. Então, quando eles falaram isso, eu já pensei, gente, é isso aí que eu quero. É esse Brasil que eu quero, né? É um Brasil onde não tenha... Não tenha diferença, onde as pessoas sejam iguais. E... Né? Então, assim, o grupo existe para colocar para um Brasil melhor, né? Ele usa a força do serviço, do protagonismo feminino para fazer um Brasil melhor. Projetos que já existem, porque na nossa cidade, se vocês começarem a procurar, existem muitos projetos. E muitos projetos muito legais. Alguns com poucas pessoas, outros com muitas pessoas. Mas, conforme a gente vai conhecendo, às vezes existem dez projetos que têm o mesmo perfil e que dá para fazer um trabalho, um comitê... Por exemplo, o teu comitê, que é o Comitê do Empreendedorismo, ele vai conseguir trabalhar com várias mulheres em projetos diferentes, mas com o mesmo propósito, que é preparar elas, né? Ajudar elas a se sentirem mais capazes. O grupo, ele também tem isso. Ele, além de ajudar as pessoas, quando a gente começa a trabalhar no grupo, a gente é ajudada. Porque é um grupo muito legal e cada uma tem uma potencialidade. Olha que legal, a doutora em educação, né? Tu vai conversar um pouquinho com a Aileen, tu vai conhecer um outro mundo que tu não conhecia. Conversa um pouquinho com a Eliane e isso a gente traz para as mulheres que vêm fazer parte do grupo conosco. É verdade. Aileen, deixa eu te perguntar uma coisa, já dentro dessa linha, né? Eu acho que dentro desse projeto que a Luísa Helena montou, né? Tem muito disso também, né? Dessa autonomia feminina, dessa valorização da mulher, de certa forma, no mundo, né? Como é que tu enxerga isso e como é que tu traz isso para o teu dia a dia? Também como a Fernanda trouxe as metas, os valores do grupo, eu também senti essa identificação. Se não houvesse essa identificação da minha parte, eu também não teria me integrado ao grupo Mulheres do Brasil. Então, quando eu vejo essa questão de que o grupo, ele toma decisões que são políticas, porém, não partidárias. Então, também gosto dessa proposta. Quando o grupo se posicionou em relação à importância da vacina, esse também é um ideal meu. Eu sou cientista, né? Eu trabalho com educação, eu sou pesquisadora, eu sou cientista e a gente está, né, nesse momento precisando organizar estratégias de levar essas pessoas, de mostrar o quão importante é a vacina, né? De que isso é algo assim que a ciência precisa ser ouvida nesse momento e as pessoas precisam se vacinar. Então, quando eu vejo, né, o grupo no Instagram, né, das Mulheres do Brasil se posicionando com a importância disso, se posicionando, até quando a gente vê alguma notícia que desmereça, a questão da violência doméstica contra a mulher. Novamente, quando eu vejo o grupo se posicionando e colocando aquelas notas, quando eu leio aquelas notas, eu fico pensando, puxa, isso aqui faz parte de mim também. Eu sou feminista, né, na minha descoberta como Aileen, como professora, me descobri uma feminista e líder também, porque cada vez que eu entro na sala de aula, eu tenho 45 alunos, né, em turnos diferentes, e o quão importante é quando esses valores, eles dizem respeito àquilo que eu também percebo como ideal de mundo. Eu também, como a Fernanda falou, eu quero que as pessoas que se identifiquem dentro desse grupo mulheres, né, se identificou com isso, legal, entende como a ciência precisa ser ouvida, o quanto a gente precisa das vacinas nesse momento, perfeito, entende que a gente precisa do cuidado com a mulher, do empoderamento feminino, né, nessa busca toda, a importância do trabalho voluntário, então, vários desses ideais que estão no grupo dizem respeito àquilo que eu sou. Então, espero poder também, né, recém comecei, recém entrei no grupo, mas espero poder somar, né, e também aprender. Acho que a gente tem que ver como a Fernanda trouxe nesse processo de a gente ver como a gente aprende com o outro, né, e quantas ações, em uma reunião que a gente fez já apareceram dois projetos que eu nem conhecia de Novo Hamburgo. E aí até pensei, nossa, como é que eu não sabia que tinha isso, né, no município de Novo Hamburgo, tudo bem que eu moro em Vuti, mas igual, já aprendi coisas que eu nem sabia que tinham, né, em Novo Hamburgo. É verdade. E também tem a questão da valorização do Brasil, né, eu acho que a gente está num momento de muita, de muita, às vezes, as pessoas não acreditam, não valorizam, sabe, às vezes querem sair do país, eu entendo, enfim, mas eu acho que a gente tem um papel, né, dentro da sociedade para poder transformar isso e trazer esse olhar mais amoroso com a nossa nação, né, e que a gente também é capaz de fazer coisas extraordinárias, assim, entende? Então, acho isso muito bonito, muito rico, e uma outra coisa que vocês falaram que eu também acho, assim, super, super interessante é que a gente está trabalhando por uma causa, né, e isso, assim, faz total diferença, é quando a gente se dedica, né, a um projeto que realmente tem a ver, está alinhado com os nossos objetivos pessoais, né, e quando você vê, assim, nossa, encontrei a minha tribo, é tudo de bom, né, eu acho que é bem por aí, né? Mas, Fernanda, a dele... Oi? Pode falar. Eu só ia comentar, quando a gente vê uma das metas do grupo também, que é a oportunidade igual para a mulher. Sim. Então, isso, para mim, é fundamental, quando o grupo colocou uma nota, de novo, né, as notas, eu gosto muito de ver também os textos escritos, além das imagens, e quando eles colocaram a imagem da Raíssa, essa skatista, agora essa menina de 13 anos, que posta no seu Instagram, não importa se é menino ou menina, eu ando de skate, e esse esporte é para todos, independente do gênero que for. Aquilo eu achei fantástico, né? Então, aquilo também é uma identificação, e uma das minhas lutas que está presente no Grupo Mulheres do Brasil, as oportunidades iguais. É bem por aí. Mas o que eu ia perguntar para a Fernanda, Fernanda, é o seguinte, quais são, hoje, os comitês que já estão formados aqui na nossa cidade? Só para o pessoal poder, talvez, se interessar por algum, enfim, né? Hoje, nós temos o Comitê de Sustentabilidade, que a líder é a Elin, nós temos o Comitê do Empreendedorismo, que a Elin faz parte, a líder é a Karen, o Conexões, Bairros e Comunidades, que a líder é a Marlene, o Comitê de Políticas Públicas, que a líder é a Marilise, o Comitê de Educação, que a líder é a Naya. Esses são os nossos comitês, hoje. Muito bem, muito bem. Uma coisa que vocês estavam falando, e eu estava ouvindo, e para mim chama muito essa questão do protagonismo feminino, é a potência da mulher. Quando a mulher sente essa potência dela, ela é capaz de muito, né? Porque ela acolhe com amor, como tu falou antes, e eu acredito muito na sociedade civil organizada, para essas mudanças, como Unidos pela Vacina, mudanças em relação à raíça, do skate, na saúde, na educação. Então, assim, a mulher sentindo essa potência toda, sentindo que ela organizada num grupo grande, ela é capaz de fazer as mudanças dentro de casa e fora de casa, acho que é fantástico, né, Gurias? É uma coisa que não tem, não dá para a gente medir o tamanho dessa ação. É verdade. E falando do empreendedorismo também, eu acho que quanto mais a gente tiver essa independência financeira, eu diria assim, né, mais fácil, talvez mais rápido e acelerado, a gente possa realmente ter uma condição para a mulher mais assertiva, né? Porque a gente sabe que muitas dessas coisas que ocorrem aí do nosso lado aqui, não vamos ir longe, né, de violência ou de outras coisas, muitas vezes é pela dependência financeira da mulher. Então, eu acho isso super importante também, né, e essa questão da diversidade de ter nos espaços corporativos, mulheres, as mulheres podem estar em todos os espaços, né, e a gente às vezes conversa com algumas mulheres e elas não se sentem pertencentes, né, por exemplo, a Aileen, que é cientista, talvez isso não é para mim, né, e vindo para o Mulheres do Brasil, de uma certa forma, eu posso também fazer um trabalho educativo com essas pessoas que eu entro em contato para dizer para elas, não, você pode fazer o que você quiser, né, eu acho que é por aí que também o grupo Mulheres do Brasil, ele participa, né, Lino, não sei se você quer se complementar um pouquinho mais. Sim, acho que essa ideia de dizer, né, a gente é do tamanho dos nossos sonhos, né, então, aquilo que a gente sonhar, eu acho que cabe a nós, cabe a mim, como uma liderança, poder apontar caminhos, né, então, mostrar, olha, tu pode por esse, mas tu também pode por esse outro, mas a gente vive a liberdade de escolhas, né, especialmente nesse momento, acho que finalmente, como a Eliane falou, eu estou entrando agora nesse mundo do empreendedorismo, sou totalmente ignorante, mas abrir agora uma empresa, então, um desafio absurdo que tem na minha vida, de também dar, fazer essa caminhada e aprender com essas mulheres, né, o que que é, qual a importância dessa mulher empreendedora, e como vocês falaram, né, quando a gente percebe que a gente, a minha mãe, deixou de trabalhar para cuidar de três filhas, foi a escolha dela, e eu sou muito grata a isso, por me tornar hoje quem sou devido à escolha que ela fez, né, de poder cuidar da gente, tal, nos ajudar a estudar, mas o caminho que sigo a partir de agora é de uma mulher independente, né, que tem essa organização, então a gente está vivendo uma ruptura de paradigmas também sobre, afinal de contas, que mulher é essa que somos e que queremos ser, e são desafios imensos aí pela frente, mas possíveis de serem caminhados e estão sendo caminhados, né, então acho legal poder mostrar isso, né, esses caminhos que a gente pode seguir, né, o que a gente sonha e o que a gente quer fazer. Muito bem. Fernanda, a gente já está no finalzinho aqui do nosso programa, mas eu queria que tu deixasse uma, como é que as pessoas, quem quiser se afiliar, enfim, conhecer um pouco mais do projeto, como é que faz? Pode entrar no site do Grupo Mulheres do Brasil, o nacional, que é o www.grupomulheresdobrasil.org.br, logo que tu entra no site, tem um Junte-se a Nós, se cadastra ali, ele vai te enviar para o Workplace, e ali vocês vão achar o Núcleo Novo Hamburgo, mas se quiserem nos procurar direto no Núcleo, o nosso Núcleo fica aqui em Novo Hamburgo, na rua Araribóia 292, né, pode fazer contato com qualquer uma de nós, Facebook, Instagram, ou pelo Instagram do grupo, que é o arroba grupo Mulheres do Brasil Novo Hamburgo, NH. Então, alguém vai te responder, vai te explicar como faz para entrar, vai te explicar, não precisa chegar para vir trabalhar já, pode só vir nos conhecer, saber como funciona, não precisa escolher um comitê de cara, vai ser muito bem-vinda, qualquer ser humano que se considere mulher é bem-vinda no nosso grupo. Ai, que maravilha, fico muito contente de ter as duas aqui, umas potências também, liderando esse projeto tão lindo, que realmente vai impactar muita gente, muitas pessoas na nossa cidade, e no nosso entorno, e queria que você deixasse uma palavrinha final aqui para a galera que está nos assistindo, para o pessoal, para os telespectadores da Vale TV, enfim, para a gente terminar com chave de ouro. Olha, eu deixo aqui o convite para as mulheres virem conhecer o nosso núcleo, fazer, trabalhar conosco, nos conhecer, ou se elas quiserem, nos dizerem quais são os assuntos que elas acham importantes que a gente traga para a pauta do grupo. Então, obrigada, Eliane, mais uma vez, pela oportunidade, e obrigada por fazerem parte do grupo, né, Gurias? Muito, muito obrigada. Nós te agradecemos. Eu deixo com a palavra a importância da gente sermos colaborativas e não competitivas. Então, a ideia é que a gente possa colaborar e que a gente possa crescer a partir dessa colaboração, e que o Grupo Mulheres do Brasil e a Fernanda tem conseguido trazer essa colaboração entre nós. Muito bom, muito bom. Então, gente, foi um prazer estar com as duas aqui, agradeço o pessoal que está nos assistindo até agora, né, e não deixem de participar, não deixem de se aproximar de projetos, né, se não for da Mulheres do Brasil, de algum projeto que faça sentido para você, porque eu acho que é aí que começa a gente mudar esse paradigma e ocorrer essa transformação que a gente quer ver no mundo, né, começa com a gente, com o protagonismo nosso de se colocar à disposição de alguém e poder ajudar. Então, é isso, gente. Muito obrigada, obrigada, gurias, e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Até mais. Até mais.